Mas explica então aqui para a gente, Nuno, como a geotecnia em mineração subterrânea se diferencia da geotecnia em mineração a ser aberto, na sua visão? Ok. O fator preponderante é uma labra em espaço confinado, mineração subterrânea, e a outra labra em espaço céu aberto, espaço não confinado. Portanto, os métodos de exploração diferenciam-se completamente de um que é de um ponto de vista e que é de outro. É já até que, portanto, é de conhecimento global ou conhecimento geral que é quando provoca uma escavação num vazio, desculpem, uma escavação numa rocha, altera o estado de tensão. Alterando o estado de tensão, provoca que haja tendência para o fechamento dessa própria cavidade. Portanto, esse é o maior problema geomecânico de qualquer exploração subterrânea. É que a tendência natural da rocha é sempre a fechar. Então os problemas geomecânicos derivam muito na mineração subterrânea dos estado de tensões, da presença de sistema hidrogeológico, do método de desmontos que eu quero implementar, da própria inclinação do jazigo, portanto, ter que reajustar, readaptar o meu método de exploração para... O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria, ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.